Música América original Música Oxi, sem palavrão BNB Vai Versão Brasilina SR Música Por hoje é dia de baile Lá na minha quebrada Chama a nifeta mas também convida Fada, ela tá solteira Quer embrasamento Desce carrabeta que eu ta com tudo vento Sobe carrabeta vem sentar no instrumento Elas e uma terequinha na piroca Não pode evitar o dia da mesa na sua mãe Vai machucá-la gerenta que cana da pica Que cana sem dor No bem me fode gostoso na cama ele acaba comigo Na onda do boldo da parma ele fica todo agressivo Me bate e seca-me Me seca-me Me bate o vinho e seu canalha Mota da minha xota Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safado quando você me bota na cama Me bate, me bate, me morde, me morde, me arranha Que cana ficando da pica Que cana sem dor Me bate, me bate, me morde, me morde, me arranha Faz carme bate o vinho e seu canalha Molde, me morde, me arranha Me bate, me bate, me bate Manda pra ela vai Por hoje é dia de baile Lá não é quebrada Chama a Nifeta mas também convida a fada Ela tá solteira Quer embasamento Desce carrabeta que eu tá com tudo dentro Sobe carrabeta vem sentar no instrumento Lá não é quebrada Lá não é quebrada Chama a Nifeta que cana da pica Que cana sem dor No vim me fode gostoso Na cama ele acaba comigo Na onda do bordo da barma Ele fica todo agressivo Me bate e saca Me saca Me saca Me saca Me bate o vinho e seu canalha Mal tratar minha xota Me bate, me morde, me arranha Você sabe que eu sou malandra Você sabe que eu fico safado Quando você me bota na cama Me bate, me bate, me bate Me morde, me morde, me arranha Que cana, que cana da pica Que cana sem dor Que cana sem dor Me bate, me bate, me bate Me morde, me morde, me arranha Me bate o vinho e seu canalha Malte, me morde, me arranha Me bate, me bate, me bate Me morde, me morde, me arranha Me bate, me bate, me bate Me bate, me bate, me bate Obrigado.